Os cientistas planejam utilizar outra propriedade do carbono, a resistência, para revolucionar as viagens espaciais. Atualmente existe apenas um modo de escapar da gravidade da Terra, mas os lançamentos impulsionados por foguetes são caros e perigosos. Hoje os cientistas estão se aproximando de uma alternativa de nome estranho, conhecida como elevador espacial. Ele seria composto de um cabo de 100 mil quilômetros de comprimento preso à Terra, com um contrapeso circundando a Terra em sua órbita geossincrônica, a mais de 36 mil quilômetros. A força centrípeta do cabo ancorado agiria contra a velocidade orbital e manteria tensão no cabo suficiente para que a carga fosse erguida no espaço. O elevador espacial é uma ideia fascinante. Por que não foi feito antes? Porque, com os materiais atuais, o peso do cabo o faria cair sobre o planeta Terra. Mas há um material que poderia funcionar, os nanotubos de carbono. Os nanotubos de carbono têm uma combinação única de propriedades. Eles são duros, são muito fortes, são 100 vezes mais fortes que o aço, com um sexto do seu peso. Os nanotubos de carbono são partículas de grafite cuja estrutura de ligação foi radicalmente reforçada. Se isto representa uma camada de grafite, isto é um nanotubo de carbono. As partículas superfortes são ligadas várias vezes para formar estruturas em tamanho natural. De repente, a ideia de um elevador espacial não é tão estranha. Com os nanotubos sendo, mais uma vez, 100 vezes mais fortes do que o aço e com um sexto do seu peso, essa ideia parece ser praticável e a NASA está investindo nessa ideia. E esta é apenas uma utilização para os nanotubos de carbono. Nos próximos anos, podemos esperar que eles sejam usados na vida útil da bateria de aparelhos eletrônicos portáteis, agindo em escala molecular como semicondutores em computadores menores e mais potentes e criando um material biocompatível substituindo articulações nos seres humanos. O carbono é o elemento que pode criar e cria as coisas mais leves, fortes, duras, macias, absorventes, úteis, perigosas e interessantes deste planeta. Se você não puder estomar a ideia de viajar espacial, aqui é uma ideia alternativa. An elevador stretching from the Earth's surface 100,000 km into the sky to send things cheaply into space. Dr. Bradley Edwards believes that if structural material strong enough can be developed, such a device would be self-supporting. Dr. Edwards isn't the first to think of the idea for a space elevator. Physicists have been toying with the concept for years. The elevator would climb on a ribbon made of nanotubes, tiny bundles of carbon atoms many times stronger than steel. The cable, attached to a platform on the equator, would be about one meter wide and thinner than a piece of paper and seems more like something out of science fiction. A climber, his version of an elevator car, would then be attached to the cable. Edwards envisions launching sections of cable into space on rockets. The system could prove more reliable than traditional boosters. It looks like a crazy idea, but it seems taking an elevator into space is not quite as far-fetched as it sounds. A medida que as plataformas de gas e petróleo vêm sendo aposentadas, têm surgido propostas para usos alternativos, e algumas já são realidade. Os cemitérios de plataformas e equipamentos de perfuração estão trabalhando para convertê-los em laboratórios marítimos, estações de radar e pontos de mergulho. E até como base para um elevador até as estrelas. Pode parecer ficção, mas, para muitos cientistas e engenheiros, plataformas de petróleo convertidas podem ser usadas em um novo programa espacial, diferente de qualquer outro. Com essa tecnologia, cargas e pessoas seriam transportadas até a órbita da Terra e além, pegando um elevador até um satélite em órbita ao longo de um cabo preso a uma estação em Terra sobre uma plataforma de petróleo convertida. O elevador espacial, falando em termos simples, tem um cabo com uma ponta na Terra e outra no espaço, e pode ser escalado através de ascensores mecânicos. Dá acesso ao espaço sem o uso de foguetes. O extremo do cabo, preso à Terra, seria ancorado a uma plataforma de petróleo. Ancorada ao leito do mar, ela serviria como base de operações para o elevador espacial. Especialistas em viagens espaciais garantem que as dinâmicas são simples, diretas e que podem funcionar. Para usar o elevador espacial, é só lançar um satélite em órbita que lançará um cabo no solo. Você agarra esse cabo na Terra e envia ascensores cabo acima para torná-lo maior e assim montar um elevador espacial completo. A gravidade esticaria o cabo ligando a estação espacial à plataforma de petróleo, do mesmo jeito que um barbante amarrado a uma bola permanece esticado. O cabo terá quase 10 mil quilômetros de comprimento e ele não se partirá porque usaremos o material mais resistente que já foi inventado. São nanocabos de carbono. É carbono na forma de tubos. É bem parecido com grafite. E quilo por quilo é várias centenas de vezes mais forte do que o aço e mais resistente que qualquer outro material que o homem já produziu. Os ascensores mecânicos seriam alimentados por um feixe elétrico enviado da Terra através de um laser. A eficiência energética dessa nova alternativa pode transformar o ônibus espacial em uma coisa do passado. Hoje, o ônibus espacial pode carregar 20 toneladas para o espaço. Mais ou menos o mesmo que um caminhão grande. No elevador espacial, o primeiro, bem pequeno, podemos lançar cerca de 13 toneladas e ele pode subir quase 35 mil quilômetros e meio. Ou podemos ir além e lançá-lo até a Lua ou até Marte. Portanto, é um sistema que pode suportar muito mais carga e o elevador pode ser expandido de 20 para 50 toneladas, 100 toneladas. Podemos aumentar essa capacidade diariamente. Lançamento confirmado. Embora a NASA ainda vá aposentar seus foguetes, a agência incentiva o desenvolvimento do elevador espacial através das competições do Centennial Challenger. Existem duas competições. Uma delas é a competição do ascensor. Você tem que construir um ascensor com energia transmitida em feixe. Não pode usar fios. E em 2007, tinha de subir um cabo de até 90 metros direto em pouco tempo a mais ou menos um minuto. Aquele que consegue subir mais rápido e com maior carga vence. Ou outro desafio é a competição do cabo que é desenvolver os materiais de alta resistência necessários para produzi-lo. É um cabo de guerra de alta tecnologia. Você tem dois cabos pequenos e eles são esticados. E aquele que se romper antes perde. O NASA Centennial Challenge tem uma premiação hoje que é de 500 mil dólares para cada uma das competições e pode chegar até 2 milhões de dólares nos próximos dois anos.